Bem-vindos ao nosso entre capas nesse canal YouTube, hoje com um desafio complexo, o Seminário 19. Em francês, três pontinhos, ou pior, ou seja, X, sabe-se lá o que, ou pior. Um seminário cujo título já é um enigma, o que o sujeito quer dizer com Oupir. Há várias leituras, várias brincadeiras com essa expressão, do pai ao pior, a mais conhecida, mas, no fundo, é o Lacan aludindo a crise da civilização, a problemática do mal-estar e do gozo, as maneiras pelas quais a existência ou a não existência da relação sexual pode ser recusada. Mas, então, ao final, não há relação sexual ou pior, ou seja, as formas pelas quais nós nos inventamos, paridades, proporcionalidades, uniões, harmonias, fechamentos, totalidades, estariam, assim, sendo diagnosticados pelo Lacan como a origem de muitos males, a origem de uma problemática ética. Ou seja, para alguns, aqui começa uma reescritura do Seminário 7, outra ou um suplemento para a ética da psicanálise. O que fazer e como pensar a relação com o desejo e com o gozo a partir desse novo axioma, dessa descoberta lacaniana de que a relação sexual não existe. Eu vou começar pela capa que tenta traduzir essa crítica do dualismo sexual a partir de uma tela de Adão e Eva. E eu, sinceramente, acho o título, a capa, mal posta. No fundo, não é bem isso que o Lacan está questionando. A existência de mitos polares, mitos de congruência, yin e yang, sol e lua, o céu e a terra, é mais do que um questionamento sobre a mítica Adame. Por isso, eu proporia, em alternativa à capa estabelecida do Seminário 19, que a gente trabalhasse com uma afirmação nebulosa do Lacan no Seminário O Pior, onde ele diz, ele está justamente discutindo o problema da ontologia, e como o problema dele é que a ontologia e mesmo o ser ficam atravessados na sua garganta, por causa disso, é que a ontologia é simplesmente a careta do um. A ontologia é o quê? A deformação do um, é o espelho do um, é a tentativa grotesca de fazer um. Isso, sim, ataca mais especificamente o objeto de consideração crítica do Lacan. Mas continua, a careta do um é evidentemente que tudo o que faz por imposição, command, é realmente suspenso no um, e, meu Deus, isso o aborrece. Ele está debatendo com um adversário sobre a ontologia. Então, o que ele queria realmente, em suma, é que a estrutura estivesse ausente. Parece São Humberto Eco, que escreveu um livro muito interessante sobre como o estruturalismo estaria, assim, numa espécie de deriva ontológica, de que aquilo que tinha sido um método para a gente organizar sistemas simbólicos, um método de descrição, portanto, de conjectura, passou ao longo do tempo, ao longo do seu desenvolvimento, a admitir mais e mais categorias ontológicas, de tal maneira que a estrutura não é mais uma hipótese, a estrutura é real. Um pouco é isso que o Lacan está fazendo aqui, por isso que ele está brigando com Humberto Eco. Seria mais cômodo para o passe de mágica. O que se queria é que o escamoteamento, o escamoteamento que acontece e que é a obra de arte, é que o escamoteamento não tem necessidade de gobelets, um tipo de copo, né, de copo que engana. Basta que vocês orem isso. Há um quadro de Brugel, um artista que estava muito acima disso, e ele não dissimula como, como se faz. Isto é, a captura dos bobos. Um quadro do Brugel que não dissimula, que não engana, como ele está capturando os bobos. Isso vai ser objeto de um seminário mais à frente, Leinon Duper, aqueles não bobos, não tolos, erram. Mas aqui coloca um problema para a gente, que é a qual quadro do Brugel Lacan estaria se referindo. A gente aqui debateu se poderia ser a parábola dos cegos, um cego guiando o outro para o abismo, pintado pelo Brugel, se é uma tela sobre a forca, se é uma tela sobre os caçadores, Brugel o jovem, Brugel o velho, de quem eu lá cantaria falando aqui. E chegamos numa proposição de que, uma capa mais congruente com o conjunto do Seminário 19, especialmente nesta edição, é a tela do Brugel sobre a Torre de Babel. Esse mito bíblico sobre o quê? Sobre o um das línguas. Todas as línguas, vocês lembram, né? A gente levantar uma torre tão alta que leve até o céu, e aí a gente vai descobrir qual é a língua de todas as línguas, qual é a metalingua, qual é a metalinguagem. E daí o sentido será revelado completamente e as equivocações vão desaparecer. Então essa é uma versão do mito do um que ele está questionando aqui e que é um grande tema, um tema transversal no Seminário 19. Aliás, que permitiria fazer uma conversa entre o Seminário 18 e o Seminário 19, na medida que o 18 está impregnado pela discussão com a pintura chinesa, com a escrita chinesa, e a gente viu, passa por litura terra, portanto esse diálogo entre a montanha, o céu, a chuva, a água, os lagos, e a Torre de Babel no Brugger não dissimula que ela é uma enganação, não dissimula, ela não esconde que aquilo vai dar errado, justamente pela presença das nuvens que estão ali prestes a destruir esse engenho humano da unidade. Uma consideração importante é de que o ano de 1971, 72, ele foi confuso do ponto de vista das intervenções lacanianas. Uma parte do Seminário continuou na Escola do Panteão, na Escola de Direito. Outra parte do Seminário foi para a Capela do Henri Roussel, um hospital psiquiátrico onde o Lacan tinha trabalhado durante a sua formação, e que deu origem a um conjunto de conferências conhecidas como o Saber do Psicanalista. Então é como se estivessem em dois seminários, em dois lugares diferentes de Paris, e que eles eram intercalados. Então essa edição fez uma contração do Alpir na Escola do Panteão, junto com o Saber do Psicanalista, que em tese seriam dois desenvolvimentos diferentes. Além disso, aquilo que na edição em português, Leitura à Terra, aparece no Seminário 18, aqui nessa edição aparece no Seminário 19. Então a gente tem o ano de 71, dedicado a um discurso que não seria do semblante, e do ano de 71 e 72, dedicados a o PIR, o Saber do Psicanalista, e uma parte ainda do que em português a gente conhece como o Seminário 18, um discurso que não seria do semblante. Mas a edição francesa resolve muito bem isso. Estou propondo que a capa seja a Torre de Babel, do Brugger, mencionada pelo Lacan. É um dos seminários mais interessantes, mais ousados, mais criativos do Lacan, porque aí a gente tem esse conjunto todo operante, esse conjunto de referências, das quais eu vou citar alguns desenvolvimentos, para que vocês entendam a riqueza, mas não vou fazer propriamente um resumo, mesmo porque, dada a variedade de públicos, as conversas ficaram muito trançadas. Então a gente tem, por exemplo, todo um ajuste de contas com a psicopatologia. Lá no Henri Rousselha, Estou Falando com as Paredes, onde ele inventa a noção de Lalang, que é uma derivação de Lalang, Lalande, o dicionário de filosofia. Ou seja, um novo registro de linguagem. Se, por um lado, ele está desenvolvendo a letra, como a linguagem na escrita, Lalang é a linguagem antes da escrita, a linguagem respiração, a linguagem afeto, a linguagem que cria uma espécie de oleto para aquele sujeito, o seu banho originário de linguagem. Outra ideia muito interessante que aparece aqui é a definição ou redefinição de demanda. Passa, então, a ser pensada como um circuito. Te peço que recuses o que eu te ofereço, porque não é isso. E esse movimento em quatro tempos, pedir, pedir que me recuse. Ou seja, a demanda, ela contém já uma antecipação do seu fracasso. Ela contém já um certo saber que ela é uma demanda sobre algo que não se sabe. O que eu estou pedindo naquilo que eu peço? Isso é por onde entra o inconsciente no neurótico, pelo menos. Peço que recuse o que eu te ofereço, embaixo da barra. Ou seja, te ofereço no meu fantasma, te ofereço como objeto no meu inconsciente para o outro. Por que não é isso? A demanda é um circuito que não se fecha perfeitamente. É uma reescritura, ou na verdade, uma reformulação daquilo que a gente viu aqui. O Lacan tematizou com a teoria dos touros, com o parceramento dos touros, com o cross-up, com a garrafa de Klein. Mas agora, e essa é a novidade, esse touro vai ser desdobrado em três anéis. Anel é uma noção ligada à linguística. Três anéis que vão passar a definir a relação entre o real, o simbólico e o imaginário. Como uma relação borromeana. Ou seja, em homenagem à família dos borromeus, que deteve a peste na Itália, que tem esse brasão, no seu brasão, muito pequenininho, um desenho, dança-no borromeano, caracterizado pelo fato de que, se você corta um, os três se separam. Qual é a grande questão aqui no seminário UPIR? O um. O um. O que significa o um para a psicanálise? Há um para a psicanálise? Quais são as versões de um que nós temos em psicanálise? Esse será um desafio que é difícil não vê-lo como uma conversa, uma discussão com esse tema ontológico tão clássico, que é o tema da unidade e da pluralidade. Quer dizer, o ser é um ou o ser é múltiplo? Parmênides ou Heráclito? E ao longo desse seminário, por exemplo, Lacan vai voltar ao diálogo do Platão chamado Parmênides, e dizer, olha, insisto com vocês, vocês leiam o diálogo de Parmênides. E ali é o método das divisões presentes no Parmênides. Outro desenvolvimento muito interessante aqui é que ele começa a repensar avançar a lógica na sua diferença entre o que pode ser escrito e o que não pode ser escrito. Pode ser falado? Não está claro, mas a grande, grande, grande tensão é escrever ou não escrever. Escrever é aquilo que resiste a se escrever. E aí ele vai rever uma categoria lógica muito importante no Aristóteles, na lógica modal, que é composta por quatro termos, necessário, impossível, e o possível contingente. Ele vai observar uma coisa interessante que diz respeito à palavra necessário, nécessaire. Ele diz, olha, a palavra necessário está ligado ao que é a ontologia da presença, do ser. O ser é o que é. É o que é necessariamente. E a palavra necessário comporta um prefixo e em francês é negativo. Necessaire. E disso ele faz uma definição da necessidade como aquilo que não cessa de se escrever. Necessaire. Necessaire. De se escrever. Não cessa. Não cesse. De se escrever. Isso parece interessante porque traduz um conceito lógico que inicialmente ele é aplicado ao quê? A classes, a categorias, a gêneros, a conjuntos. Só que ele está usando isso para falar de algo que é, vamos dizer assim, de outra textura. Não da textura do pensamento, mas da textura da linguagem e da linguagem quando ela é escrita. Ou seja, comportando rasuras, comportando a continuidade e comportando uma série de propriedades que talvez não sejam transplantáveis para o conjunto e para o conceito no sentido tradicional de conceito. Ou seja, com isso o Laquette está fazendo o quê? Está fazendo uma crítica do conceito de conceito. O conceito de conceito ele tem uma versão lógica e ele tem uma versão na escrita. Ele tem uma versão que se dá em um descompasso entre a lógica e a linguagem. E aí ele vai então refrasear as outras modalidades lógicas. Ele vai dizer o que não cessa de não se escrever isso é o impossível. E a gente sabe que para o Lacan o impossível é real. Ele vai também dizer que há coisas que cessam de se escrever. Que a escrita ela comporta vácuos, vazios e atos, intervalos. Ou seja, parou de escrever, não escreve. Isso é o possível. E o que cessa de se escrever. E o que cessa de não se escrever o que para de não se escrever. De não deixar de acontecer. Portanto, algo que cessa de não acontecer é algo que em alguma medida acontece. Mas acontece nessa dupla série, nessa dupla negação. Não cessa de se escrever. Ou cessa de não se escrever. Considerando que a ideia de cessar é uma ideia negativa. Então você tem duas negações produzindo algo. E esse é o novo conceito que ele está trazendo aí de contingência. Muito importante. A partir dessa inquietude toda, ele vai se perguntar sobre as diferentes modalidades de um em psicanálise. Ele vai dizer a um. A um se diz de várias maneiras. E a negação disso é o não um. Esse não um enquanto negação da unidade eu vou chamar de a relação sexual. A relação que não há. Você pode dizer também em um outro sentido niapá. Não há. Não há um. Não há um que escape. Não há um que esteja de fora. Você pode dizer também um um é em oposição a um não é. O que ele está fazendo? Ele está percebendo que para o Parmênides dizer que é um e dizer um é são coisas iguais mas para o Lacan são coisas diferentes. São significantes são letras em posições distintas. Então nós temos esses dois tipos de um. Um que é e o é que é um. O ser que é um e um que é. Além disso temos o niapá aquela que não é. E o quarto um é o que ele vai dizer assim é o um do um do do a do um ilhadã ou seja algo difícil de traduzir mas que vai remeter a um problema legado pela lógica do Aristóteles lá no órgano nos primeiros tópicos no analíticos onde ele vai observar um problema na passagem do necessário para o possível. Todos os homens são mortais Sócrates é homem Sócrates é mortal Todos os homens são mortais é possível que Sócrates seja mortal ou Todos os homens são mortais Há um homem que não é mortal Esse a um seria o que? Uma exceção ao conjunto Uma exceção ao necessário Se é homem é mortal Se é homem necessariamente mortal Aqui vai lá escava Aristóteles com a ajuda de um comentador chamado Leon Brunswick e o Brunswick diz para ele Olha essa particular mínima ela pode ser também lida com particular máxima Ou seja é sempre necessário que exista uma exceção para que o conjunto exista para que o conjunto seja completo consistente Ou a gente pode dizer que esse um pode ser assim pelo menos um pelo menos um existente lido então a particular como mínima ou então esse um pode não ser contado pode não ser contável esse um pode ser um zero esse um pode ser escrito com um vazio e nesse caso há a necessidade criaria um problema ontológico que é a existência do conceito presume a existência do objeto se existe um conceito eu vou ter que necessariamente existir um objeto isso isso é uma perturbação para a ligação entre lógica e ontologia essa perturbação se dá na relação entre o universal do conceito e o existencial do objeto mas quem vai pegar isso portanto uma crítica que é do conceito de unidade e formular então uma nova maneira de entender o gozo em psicanálise vamos dizer o gozo é algo que passa pelo semblante então ele mobiliza a teoria dos quatro discursos que a gente já viu aqui homem mulher o gozo envolve uma certa relação do sujeito ao objeto ou seja a fantasia envolve uma certa relação do objeto ao falo mas o gozo é algo que se passa entre essas duas instâncias entre o semblante e a fantasia entre o semblante e o objeto entre o significante e o falo e isso então vai estar concernido ao registro da escrita que ele vinha preparando já desde o seminário 18 e aí pela primeira vez aparece aqui no seminário 19 essa torre de Babel lacaniana que são as fórmulas da sexuação eu já tinha ensaiado no 18 mas aqui de fato ela tenta escrevê-las com toda extensão que o Bulli vai por aí a gente vai analisar em seguida no próximo Lacan entre capas onde ele vai dizer assim olha o que caracteriza o gozo masculino o gozo lá do homem é que não existe nenhum que não seja castrado exposto a função fálica veja lá não existe nenhum olha a noção de um operando aí isso ocorre ao mesmo tempo com a hipótese de existe um que escapa a castração e esse existe um ele vai buscar lá no Totem Itabu e vai dizer isso é um mito neurótico isso é um mito de que tem alguém que está fora da lei tem alguém que está fora da lei fálica tem alguém que está fora da lei da interdição do incesto que é o pai da horda primitiva o Muor Fata quer dizer isso é o lado com o qual Lacan vinha trabalhando desde sempre então a exceção e o conjunto a lei e o caso a lei e a exceção ao caso nessa relação a gente tinha então ser o falo ter o falo nessa relação a gente tinha então sujeito dividido dividido entre o que entre a universalidade da linguagem e a existência da fala ah tudo bem então isso formaliza um tipo de gozo que é inteiramente fálico inteiramente concernente a relação entre o conjunto e seus elementos a novidade aqui é que criticando o Aristóteles dessa maneira ela vai intuir que não necessariamente a mesma coisa se passa do lado do outro se é que ele existe o lado do outro gozo se é que ele existe sempre com essa pontuação assim perturbadora que vai enchendo a paciência porque você não sabe se ele está brincando com você se ele não sabe e está explorando a hipótese o que está acontecendo mas sempre é esse outro gozo se é que ele há por quê? porque ele vai retomar a tradição psicanalítica de estudo sobre o gozo feminino e dizer assim olha as mulheres falam muito pouco sobre isso será que existe mesmo? será que é uma suposição? eventualmente existe mas elas não sabem nada sobre isso ou então elas só sabem quando isso acontece ou ali onde elas sabem isso nós coloca como sujeito ou ali onde elas sabem elas não sabem dizer há uma série de hipóteses para por que que o gozo feminino desde as mamas e tirésias desde as míticas da dualidade do binarismo enfim há uma série de motivos para pensar que desse outro lado você tem algo que é desproporcional não é simétrico ao lado homem e daí ele vai escrever isso logicamente dizendo ó não existe nenhuma que não esteja submetido à função fálica e ao mesmo tempo não toda mulher está submetida ao gozo fálico e aí ele inventa ou ele desdobra essa função lógica nova que é o não todo na verdade são quatro funções lógicas para todo universal há um algum isso que a gente já viu a exceção não há exceção dupla negação e não todo fálico não todo inscrito na função fálica que é uma ideia um pouco perturbadora para a lógica porque ele está aplicando a negação ao quantificador e não ao x ou à função isso o quantificador vem do frega isso é um uso anômalo da notação mas é o que ele quer é o que ele quer para dizer que esse gozo ele ele está de certa forma não diria fora de linguagem dentro da linguagem mas no campo assim daquilo que fracassa em ser dito e a grande referência narrativa que ele mobiliza para isso são agora já passando para o próximo seminário as místicas do século XII mas então a gente tem essa arte de produzir um discurso é a definição que vai vir aqui do discurso de como o discurso engendra a necessidade e como da necessidade a gente tem uma tensão com os discursos no sentido de que os discursos não são sexuados então uma tensão do discurso com a sexuação um movimento dentro da teoria lacaniana bom por hoje é só esse é o seminário difícil complexo vale a pena consulte a queronta movebo em caso de dúvida para mais fragmentos de lacan entre capas a queronta e babel vamos neles